Durante uma fiscalização realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta quinta-feira, na cidade de Sete Lagoas, na região central do estado, 200 pássaros silvestres foram apreendidos. As aves foram encontradas no interior de um carro com placas de Minas Gerais. Na ação que aconteceu no quilômetro 470 da BR-040, foram encontrados 128 papagaios, 70 pássaros pretos, 1 arara canindé e 1 pássaro trinca-ferro. O detalhe é que a maioria dos animais eram filhotes. As caixas com os animais estavam escondidas no banco traseiro do automóvel, que era conduzido por um homem de 55 anos, que já tinha duas passagens pela polícia pelo mesmo crime ambiental. O criminoso e as aves foram encaminhadas para a Polícia Federal para que as medidas cabíveis sejam tomadas.